do adversário, um jogador que entra bem na área, tem uma boa finalização, a saída dele mexemos um pouco, mudou um pouco a estrutura da equipe, adiantamos o Diego, que é um jogador versátil e tem qualidades para jogar ali do lado direito do campo em qualquer situação e foi o que aconteceu hoje, mas tomamos o gol logo depois, no lance de que iniciou numa bola parada, a bola retornou para a área, a gente numa desatenção, sofremos o primeiro gol, o primeiro tempo foi basicamente isso, tivemos umas boas oportunidades na bola parada, no escanteio, quase fizemos o gol, na volta para a segunda etapa achei que voltamos bem também, voltamos com a equipe compacta, tentando manter a mesma estrutura, ficar com a bola, criar oportunidades num jogo mais apoiado e surgiu o segundo gol, no momento também que eu achei que a equipe vinha bem na partida.